Eu quero te amar e também quero ser amado Eu quero ser o seu amor e não ser o seu amor Quero que essa paixão tenha um pouco de mal Se não, eu sou o seu coração Eu sou o seu amor e não ser o seu amor Eu quero que essa paixão tenha um pouco de mal Eu quero te amar e também quero ser amado Eu quero ser o seu amor e não ser o seu amor Espero que essa paixão tenha um pouco de mal Se não, eu sou o seu amor Quero que essa paixão tenha um pouco de mal Eu sou o seu amor e não ser o seu amor Eu sou o seu amor e não ser o seu amor Eu sou o seu amor e não ser o seu amor Obrigado de coração pelo carinho de vocês Eu sou o seu amor e não ser o seu amor Eu sou o seu amor e não ser o seu amor Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor e não ser o seu amor Eu sou 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 o seu amor A voz do que voar A voz do cidadão bate pra não arrolando A superioresção da competição De você conservar uma reunião O meu compromisso é o seu coração Pode esperar que eu tô chegando As reis e restos e vindo Que esperar que eu tô chegando Pega o que for a sua cabeça Após levar a gente Eu não entendi mais E por você Por você eu não entendi cheio de medo E por você eu não entendi que eu sou o seu coração Eu não entendi que eu tô chegando Eu não entendi que eu tô chegando E por você eu não entendi que eu tô chegando Eu não entendi que eu tô chegando Eu não entendi que eu tô chegando